Olá galera do meu canal, hoje eu tomo mais um vídeo pra fazer pra vocês, e hoje é de cartinha nova, comprei cartinha nova ontem, cartinha de banca, já tem muito tempo que eu comprei cartinha, dois anos eu acho, e comprei cartinha, então não vou mostrar ainda, mas já vou estar mostrando aqui a capa, eu achei muito legal o desenho deles, então, muito bem, então bora mostrar ao céu como tá lindo, ó, e assim é feito esse vídeo, pronto. Ela é correndo, mas azul, azul mesmo, viu, o céu, tá bonito, vou mostrar aqui as cartinhas de trago é um bom, belezinha, bora lá, aqui tem o Karo Sama, olha o desenho dele que ele se fizer, tá bonito, pronto, aí temos o Godem, o Gabriel, gente psycho que eles помогam, o próprio Paus é cada um na gole bem como tá bonito, eu tenho um de mago car Possopaspaspaspaspaspa são 저 Paulo Sama, room 1, sei porque eu já fiz um �áchio em que z Columbia essa festa já fez um In Mann, em que vê numney todo um o que tenho contaspaspaspaspa com o negro隨conpaspaspa, é um Em Queijo aqui ó eu já mostrei o botão aí agora eu vou botar o baile bem que eu não sei falar o nome da caixinha tá errado então eu não sei o nome só assisti muito da luta aí tem o céu que eu já sei que é o céu mesmo aqui é o céu já é famosinho aí pra gente aí que eu já lembro acho que é o nome dele aí vem outro céu repetido eu comprei quatro pacotes logo logo a gente vai tá abrindo 50 pacotinhos aí tem um curirinho que tá com o nome errado tá curirinho aí tem a luma tá certo não tem o freezer parado mas é muito bonita pintura aqui tem um louco moda especial de peças e francesa aqui tem o vedita moda especial de consumar de novo aí tem o tranks aí tem um gol que eu acho que tá mais bonita daqui e aí tem outro louco no modo super tem um gol pequeno esse barulho ali na televisão tem um bom dia tchau 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 É isso aí. É isso aí.